O nome dela? Luélio Luélio O que que ela trouxe? Minha filha foi falta de erro médico, né? Porque eu cheguei lá pra ter minha filha 11 horas da manhã Me botaram pra andar até 4 horas da tarde Aí quando foi 4 horas da tarde me examinaram de novo, me internaram Aí meus papéis tudo falando que tinha que ser cesárea Fizeram, me forçaram até 9 da noite Porque essa criança eu não tinha condições Quando foi 9 e 5 da noite tiveram a cesárea e tiraram ela Ela fez cocô dentro, inalou, né? Aí deu infecção pulmonar Aí ela passou um mês e 28 dias na UTI Aí minha filha tá assim, ó Só se alimenta por aqui E eu não sei mais o que fazer, precisando do neurocurgência pra ela Porque ela só dorme através do remédio Quando ela toma um pouquinho do remédio é que ela fica assim, ó Pra poder se quietar, né? Quando ela não toma o remédio ela fica? Ela fica todo o tempo assim, balançando os braços dela, passando mal O que é que ela precisa? Ela precisa de um neuro, usar a medicação dela, né? Que a gente não tem condições de comprar E leite e fralda dela E eu tava até pedindo ver se vocês conseguiam, assim, um ar-condicionado Porque esse aqui é emprestado, né? A gente emprestou só pelo mês pra ver se ela dormia melhor Porque aqui é muito quente Esse lugar aqui, pra gente ficar um tempo, é muito quente E aqui mora a senhora e quem? Mora eu, meu filho, meu netinho e meu esposo, né? Ela toma o remédio e ela fica assim, ó É, aí ela se acalma, assim, ó Se acalminha Você tá com o remédio quanto tempo? É, 11 da manhã e 11 da noite pra ela poder quietar De 11 da manhã até agora ela fica assim, ó É É porque hoje eu dei tarde Porque eu acho que, como só tem um restinho, né? Eu digo, vou esperar um pouquinho pra mim Qual é a animada que ela toma? Ai, se eu falar direito Tá O remédio daí? Não, não tem mais, o remédio acabou É aquele dali que tá escrito, tá escrito ali Lorazepam É fórmula, né? É A mamãe vai fazer, né? Quando começa a passar o efeito do remédio Ela começa a ficar... Ela tá com fome, essas coisas? Como é que você sabe? Eu sei porque eu fico de vez em quando Eles me passaram de duas em duas horas Da mamada dela, né? Então a minha vida só tem sido assim Só pra ficar reparando Da duas... É, três horas da tarde da mamada Seis horas da tarde da mamada Ai, nove da noite da mamada É assim, direto Aí Eu sofro muito, por isso? Eu sofro porque a minha filha é toda cortadinha Minha filha tinha tudo pra... Banasceu a menina com saúde Porque eu fiz todo... Pro ultrassom Pro resguardo Tudo dia assim Meu pro Natal Tudo certinho no meu cartão E quando chega na hora Eles fazem uma corridaça com crianças Que não tem culpa de nada Não foram me atender Porque o pai dela já começou a chutar tudo Chutar os baldes e tudo Pra poder fazer a cesárea dela Aí eu só tive chance de ter minha filha no braço Com um mês e 28 dias Você já ouviu falar? Meu filho falou pra mim Que eu tenho um filho de 21 anos Mãe Olha aqui, mãe Quem tá passe Quem voltou pra televisão Eu falei, quem? O Sabino Eu falei, é um milagre de Deus na minha vida Que ele vai me ajudar Seus olhos iluminam minha vida Aí meu filho com 45 dias Eu mandei a primeira Eu peguei e fiz o primeiro vídeo com meu filho Mandei pra ti Aí depois mandei de novo Aí Eu tentei de novo Aí quando foi agora Eu disse, eu vou mandar pra ele mais uma vez E dessa vez Eu vou me ouvir Aí meu sobrinho Cheguei a mudar a igreja Aí quando falei com ela Ela está, tia, vem de dia Que a gente vai fazer Quando foi 6 horas da tarde A gente pegou Eu fiz de novo Ela com a minha Menina Zeno Cola Minha sobrinha Enfim, né Aí enviei Aí meu marido falou Até sempre Não é minha filha Tem tanta gente Que tá precisando também Por aí Eu digo, eu sei que tem Mas quando ele vê Se é criança Ele vai se comover Porque Deus é na vida dele Eu tenho muita certeza Que não eu pedi E Deus vai te ajudar muito Sabendo por tudo Que tu tá fazendo Pela minha filha Pelas essas crianças Que precisam tanto Que a gente vai desamparada A gente vai pro médico Que nunca consegue nada Não consegui Me pedir a tua minha filha Vai ficar assim Você tá precisando De fralda De fralda, leite O remédio dela O neuro, né Pra ela, né É, pra ela Cadê? Vamos ver o que nós conseguimos Pra nossa Pra pequena Luel Luel Luel, tão bonito O Senhor não serve a Deus Foi esse Deus Que tirou minha filha Daquela UTI Que chegou o momento Que eu me desesperei Porque a chorada dela Tá Aí eu já marquei O neuro dela, tá bom? Ela vai amanhã de manhã Com o neuro pediátrico, tá? E aí só tem todos os exames dela aí, né? Só os que vieram lá da Ana Braga mesmo A Ana Braga passou pelo neuro, né? Não Então aí amanhã O pessoal vai vir aqui Da produção de manhã E vai pegar a senhora e ela Vou marcar a hora com a senhora, tá? Aí levar ela lá no Com o médico Ela fica todo tipo assim, ó E o médico disse que devido a socorrer do pulmão dela Pode voltar de novo, né? Eu disse pra ele Doutor, repreendo Em nome de Jesus Quando ele disse pra mim Que minha filha só Deus Eu falei só Deus mesmo Porque ela ficou em coma Dez dias Dez dias E a gente ia lá E a bicha não se mexia pra nada E quando eu cheguei lá Com o meu olho ungido Da igreja Eu ungí minha filha No outro dia Minha filha saiu do pulmo Aí o remédio Só tem que levar esse Todo remédio que ela toma Pra ele ver Aí vamos ver se ele vai mudar Ou se vai ser esse aí Se for esse aí A gente manda providenciar Tá bom? Vamos ver o medicamento Que ele vai passar o neuro E o que ele vai dizer Aí deixa que a minha equipe Vai providenciar Toda a medicação que faltar Deixa eu pegar Se eles não fizerem lá Não vai ficar sem assuntos Tá bom? Se eles não fizerem lá A gente dá o jeito pra colocar Se eles tem que cuidar, né? É o governo que tem que cuidar Dessas crianças Eles tem obrigação O secretário de saúde Tem obrigação Os impostos é pago pra isso Não tem que dizer que não tem Não tem que ter Tem que ter O secretário de saúde E diretor de hospital Eles não são andando de hospital não Que andando no hospital o povo É nós que pagamos O salário deles E eles fazerem isso Com uma criança E vai chegar lá E vão ter que trocar A sondinha dela E se não mandar trocar A gente vai não trocar particular Mas sem a sonda Ela não fica Tá bom? Tá bom, Sabino Muito obrigada por tudo, tá? Que eu te abençoe cada dia mais Amém, tem abençoado Amanhã o Reis vai fazer o programa E aí a senhora vai acompanhar, tá bom? Amanhã os clientes sociais Vem buscar você, viu? Beijo, tchau Então nós estamos encerrando aqui mais uma história De uma criança de três meses Três meses de idade Que teve um problema, né? No parto Uma situação que até para se trocar Uma sonda da criança A dificuldade Dizendo que não vão trocar E aí a criança nessa situação Sem passar pelo neuro Até hoje Que era obrigação Já quando saísse do hospital Já marcar A consulta do neuro Um assistente social Para acompanhar Isso sim Que a gente pode se dizer Que um governo sério Que cuida da saúde Das crianças Agora uma criança Sai de lá nessa situação E fica esquecida aqui Mas como se trata de um pobre Como se trata de uma pessoa Que não tem ninguém Que não está a falar por eles E aí trata dessa forma Mas não vão tratar dessa forma Porque tem alguém que se levantou Tem alguém que está Para falar por essas pessoas E nós vamos falar sim por ela Uma criança Que tem três meses de idade Uma criança chegar no hospital E dizer que não vão trocar uma sonda E vão deixar uma criança Pegar uma infecção Faltando leite Faltando a fralda Faltando remédio Faltando tudo Que estado é esse? Mas Graças a Deus Que Deus que nós servimos E esse Deus que tem Nos abençoado Nós não precisamos de nada De estar pedindo A essas pessoas que maltratam Maltratam de uma forma cruel Essas crianças Essas mães Que deveriam ser tratadas Com tanto amor E com tanto carinho Uma criança que está Uma criança especial Que não sabe nem o que está no mundo Tenho certeza de uma coisa Pode não estar no alcance de vocês Ou pode estar Mas Está no alcance de Deus E Deus quando quer Ele faz E Deus vai fazer tudo Que for preciso Para a Lueli E nós vamos acompanhar ela Como vamos acompanhar Outras dezenas e centenas De crianças especiais Que tem no meu estado Que não são assistidas Nem pelo governo E nem pelo município Infelizmente São assistidas Por Deus Porque são pessoas humildes São pessoas pobres E essas pessoas Mas Deus Não esquece Essa é a história Da Dona Maria Com a Lueli E nós estamos terminando Essa história aqui Feliz Eu estou feliz Porque graças a Deus Mais uma criança Que no nosso programa Consegue ajudar E amanhã ela já vai Para o médico E nós vamos Se Deus quiser amenizar Esse sofrimento Você já ouviu falar De um Deus Que é tão grande Mora no meu coração Estou aqui na rua Maturá Em Grande Vitória Nós vamos na casa Da Dona Maria Antônia Que me mandou um vídeo Para o nosso programa E da filhinha dela Que tem 3 meses E tem problemas de saúde Estão passando por dificuldade Que está precisando de médico Que ainda vamos tentar Localizar a casa dela Por isso que eu sirvo este meu Amor Antônia Oi Oi E aí minha amiga Tudo bem? Também te abençoe Muito obrigada Pelo tudo Porque é minha filha Que está aproximando tanto O nome dela? Luel Luel O que que ela tem Minha filha Foi falta de erro médico Porque eu cheguei lá Para ter minha filha 11 horas da manhã Não botaram para andar Até 4 da tarde Aí quando foi 4 horas da tarde Me examinaram de novo Me internaram Aí meus papéis Tudo falando Que tinha que ser cesárea Fizeram Fim forçada Até 9 da noite Porque essa criança Eu não tinha condições Quando foi 9 e 5 da noite Fizeram a cesárea E tiraram ela Ela fez cocô dentro Inalou Aí deu infecção pulmonar Aí ela passou Um mês e 28 dias Na UTI Aí minha filha Está assim Meu filho falou para mim Que eu tenho um filho De 21 anos Mãe Olha aqui mãe Quem está passando Quem voltou para a televisão Eu falei Quem? O Sabino Eu falei É um milagre de Deus Na minha vida Que ele vai me ajudar Seus olhos iluminam Minha vida Mas quando ele vê Essa criança Ele vai se comover Porque Deus É na vida dele Eu tenho muita certeza Que eu pedi Que Deus vai te ajudar muito Sabendo por tudo Que tu está fazendo Pela minha filha Pelas essas crianças Que precisam tanto Que a gente vai desamparada A gente vai para o médico Que nunca consegue nada Não conseguimos pedir A tua minha filha Fica assim Já está precisando De fralda De fralda Leite O remédio dela O neuro As fraldas dela Ele vai chegar lá E vão ter que tocar A sondinha dela E se não mandar tocar A gente vai não tocar A particular Mas sem a sonda Ela não fica Tá bom? Tá bom Sabino Beijo Que tem todo o controle Em suas mãos